O tempo. O tempo, ele é a duração relativa das coisas que dá a ideia do presente, do passado e do futuro. A gente já não consegue mais segurar o nosso tempo nas mãos. Afinal, são muitos tempos juntos. Tempos divertidos, dividindo momentos, parando o tempo. Muita comida, dançando, albendando pelo menos. Tempos difíceis. Fazendo algo novo, fazendo nada, só vendo o tempo passar. A gente parece fluir nessa dimensão. O tempo já não afeta mais o que foi, o que é, o que será. A vida se tornou atemporal com você. Pelo menos, é o que eu sinto. A vida se tornou atemporal com você. Amém.